Pro love dar certo, não pode espanar O que ninguém sabe, ninguém pode estragar E deixa confidencial que a gente faz altas paradas É só lapada, lapada em todo canto da sua casa Deixa confidencial que a gente faz altas paradas É só lapada, lapada Uma sentadinha no sigilo e vou embora Uma sentadinha no sigilo e vou embora Ficando sem tempo, deu a hora de ir embora Tantando, tantando, fora de ir embora Uma sentadinha no sigilo e vou embora Uma sentadinha no sigilo e vou embora Ficando sem tempo, deu a hora de ir embora Ficando sem tempo, deu a hora de ir embora Quem gosta do sigilo, quem gosta do sigilo, quem gosta do sigilo Joga a mão pra cima, vira o sangue do gigante Pro love dar certo, não pode espanar O que ninguém sabe, ninguém pode estragar E deixa confidencial que a gente faz altas paradas É só lapada, lapada em cada canto da sua casa Deixa confidencial que a gente faz altas paradas É só lapada, lapada em cada canto da sua casa Uma sentadinha no sigilo e vou embora Uma sentadinha no sigilo e vou embora Ficando sem tempo, deu a hora de ir embora Ficando sem tempo, deu a hora de ir embora Ficando sem tempo, deu a hora de ir embora Foi louco E aí